É uma tradução que em tradução, às vezes você tem que fazer isso Só que você precisa entender que o texto, quando foi escrito, poderia ser traduzido assim como eu vou te dizer Versículo 21 Sujeitando-nos uns aos outros por temor a Cristo É o que diz versículo 21 Versículo 22 não tem o verbo Deveria dizer assim, as mulheres aos seus próprios maridos, como o Senhor Isso não tem diferença nenhuma A diferença é que 521 de Efésios é um princípio geral É para sujeitar um ao outro no temor de Cristo, por temor a Cristo A primeira pessoa que aparece é a mulher ao seu próprio marido Mas quando Paulo vai dizer que o marido precisa amar a sua esposa, ele também sujeita Se você já leu como é que o marido tem que amar a esposa, você já percebeu isso Ele tem que amar a esposa como? Como Cristo a uma igreja E assim mesmo se deu por ela, olha Apresentar para ele mesmo como virgem pura Olha o trabalho de cidade Então, se nós homens entendermos O que é o amor que Paulo está pedindo Nós também vamos nos sujeitar Que é um princípio de minha prova Como se fosse um grande guarda-chuva Nós estamos debaixo disso A mulher se sujeita O homem também se sujeita Nós nos sujeitamos por amor a Cristo Por temor a Cristo Entende isso? Nós precisamos corrigir isso Nós temos uma visão muito distorcida Do que a sujeição na vida E nós então começamos A tratar o outro Dessa forma O homem começa a cobrar da esposa isso Ela tem que ser sujeita à vida Só que na verdade é uma sujeição mútua O importante disto É você entender assim Que essa sujeição é por temor a Cristo E esse assunto todo Que Paulo está falando No capítulo 5, Efésios Tem a ver Com o princípio que está lá em cima Não nos embriagueis com 20, 15, 18 Mas em cheiros Do Espírito Santo E o resultado De ser cheiro do Espírito Santo São vários Um deles é Que a mulher se submete a sua marida E que o marido é a nossa esposa Então A melhor esposa Não é aquela que se sujeita a você Que submissa você Que você controla A melhor esposa é aquela que Deus controla É alguém Que está do seu lado Mas tem temor a Cristo Essa é a melhor esposa Então o papel do homem Não deveria ser o papel De tentar dominar a sua mulher De domar Essa indomável Mas o papel do homem Deveria ser Que essa mulher Se aproxime de Deus E que ela Se submeta a Cristo Porque se ela fizer isso Ela vai ser a sua esposa Cristo vai se encarregar De ensiná-la Como ser a sua esposa Assim também é o homem O melhor marido Não é aquele que você controla Porque a mulher Ela gosta de controlar Ela quer controlar o marido Mas essa não é Esse não é o melhor marido O melhor marido É aquele que Deus controla Se tiver esse homem Temor a Cristo Ele ama você Ele cuida de você E as vezes o papel da mulher Não é o de aproximar É de afastar o homem De Cristo Deveria aproximar Põe ele perto de Deus Leva para perto de Deus Que ele vai ser um bom homem Ele vai ser um bom marido Entende isso Essa visão de sujeição Precisa ser corrigida Nós precisamos corrigir isso Nós precisamos entender Que os dois Se sujeitam Por temor a Cristo E isso Custa Porque todo sacrifício Custa Não é fácil Não é fácil Não é fácil Para a mulher Ter que Dar ouvido O que o homem Está dizendo E a Bíblia diz Que o homem É o cabeça E o pescoço Que é você goste Não goste Queira Não queira Ele é Não é que ele tem que ser Ele é Isso é importante Para você é o homem Entender Que você não vai tomar Essa decisão De ser ou não ser o cabeça Você é Deus disse que você é A decisão que você tome É de ser uma boa cabeça Uma cabeça ruim Tem muito marido Que a cabeça é péssima Em um estado comum Só que a mulher Ela está do lado do homem Como diz lá em Gênesis Quando Deus criou a mulher Não foi? Vou fazer uma auxiliadora Que me seja Idônea Significa alguém Que vai estar ao seu lado Alguém que corresponde a você Alguém que ajuda você Que caminha junto com você Eu sempre gosto de lembrar A palavra hebraica Para auxiliadora É Ezer De onde vem o nome Eli Ezer Não é? Deus me ajuda Deus me auxilia Essa palavra hebraica Ezer Só é usada No dicamento inteiro Para Deus Toda vez que diz Que Deus ajuda Deus auxilia Deus me auxilia Deus me ajuda Usa Ezer Existem outras palavras No hebraico Que falam de ajuda De auxílio Mas Ezer Só se usa Para Deus A não ser Para a mulher Você vai ver disso? Quando vai dizer Que Deus fez uma mulher Para ser auxílio Vai usar Ezer A minha impressão É que isso é feito De propósito Porque Deus Quer comunicar Ao homem A nós homens Que Deus colocou Ao seu lado Alguém Que é uma ferramenta De Deus Na sua vida É alguém que te ajuda Que faz o que Deus faz Então é importante Nós entendermos isso Nós nos submetemos Mutuamente Nós cooperamos Um com o outro Nós facilitamos Um com o outro O homem Ele é a cabeça Ele tem o poder De decisão Só que a mulher Está do lado dele Você quer ver uma coisa? Às vezes você é homem Passa perto De um loteamento Do outro Está vendo? O cara pode ir Com o outro Aí você passa Lá pelo corredor De um plantão Aí você de curioso Regulando De uma perguntada Aí você pergunta É o rapaz Te convence De que você pode Dar a entrada Que ele vai parcelar Para você Financiamento Cabe O terreno é bom A área maravilhosa Ali no futuro Será muito valioso Você vai para casa Empolgado com aquilo Eu vou investir Nesse negócio Chega em casa Quando eu levo Meu bem Passei o lugar Nossa Precisa ver Que terreno Que propriedade Vou investir no futuro Dá para pagar Já vi no orçamento Ela fala assim E aquele lado tem Aí você leva Ela para Chega lá Tudo motivado Você fala É mais louco Casa aqui Não sei o que Estava fazendo pão Aí ela fala Alguma coisa Mais ou menos assim Ai não sei Está me dando Uma coisa aqui O homem fala assim Mas Olha Olha Tem algumas coisas Que elas também Não sabem Espeitar Mas toda vez Que a mulher diz Eu não estou sentindo Assim Muita É bom ouvir Né Não é assim Que o comando Está com o homem Mas a mulher Está do lado dele Se você não entender isso Se você não Reviser A sua visão De sujeição Você vai Bater na cabeça Que você não percebeu O que Deus fez Quando Te casou Com essa pessoa Ou você não acredita nisso Não foi Deus que casou Com essa pessoa Deus que fez Você casar Você está casado Com alguém Que Deus Quer usar Esse alguém Na sua vida Ferramenta Na sua vida Muitas vezes Não é essa Nossa visão Né Porque nós temos Uma visão Distorcida A gente fica Trabalhando Com a nossa cultura Com a sujeição E a gente não entende Muito Quem quer casamento Que Deus fez Ele não enxerga Essa beleza Que Deus fez Vive De uma melhor maneira Quando entende isso Uma outra coisa Que eu quero que você entenda Que eu acho Que é o que atrapalha Também Esse espírito de ser Pode explicar Lá de novo É o conceito errado Que nós temos De relação O que é relação A relação matemunial Relacionamento conjugal O que você entende Por isso Entenda uma coisa Quando Paulo fala Para homens E mulheres Mulher Faça isso Homem Faça isso Graves Na sua cabeça O que Paulo Deu Foi Que Paulo Deu Foi Uma lista De Deveres Não uma lista De Direitos São duas coisas diferentes Então você entende Que é uma relação Porque muitas vezes Nós olhamos Para esses textos bíblicos E dizemos assim Ah Entendi qual é o meu direito E você pensa assim Você é homem Eu tenho um direito Que é uma mulher E vai embora Para casa E fala assim Eu ouvi o pastor Agora sim Mulher Mulher de Deus Não é me submissão Ali Começa a cobrar dela E a mulher Vai para casa E fala assim Eu ouvi o homem Você tem que me amar Você tem que me agradar Você tem que fazer tudo Por mim Como Cristo fez Na igreja Ou seja Nós transformamos Uma lista De responsabilidades De deveres Em uma lista De direitos E esse é o nosso conceito Errado de relação A gente acha que relação É o que? Você cobrar o outro Cobrando Cobra Você não cobra Você vai conversar Com uma colega De trabalho Ah meu marido Não faz mais comigo Porque você não cobra Se você cobrar Você vai ver A nossa ideia É que relacionamento É pautado Por cobranças Tem que cobrar Cobre Cobre Pé No pé Isso não é relacionamento Relacionamento É quando eu entendo O meu dever E faço esse dever É isso Eu tenho muitos funcionários Na faculdade Por exemplo Muitos professores Eu tinha chamado o professor Para conversar com ele Ele não gostou Por que você não gostou? Porque ninguém me cobrou Pois é Isso é pastor de igreja Nunca apaixou pra ninguém Mas aqui você é funcionário Nós estamos em uma relação Eu cumpro o meu dever Estou fazendo o meu dever Te paro direitinho Mota lá Seu paramento Aí esse é meu dever Vou no padrão Agora você não cumpriu o céu Por isso que eu estou te cobrando Simples assim Então casamento é uma coisa Cumpra os seus deveres Você cumpriu o seu dever Tudo bem Já teve medo da polícia parar você? Por que você não dá pra polícia parar você? Não deve estar cumprindo o meu dever Não é? Está aqui a carteira vencida O documento vencido Agora quando eu estou fazendo o meu dever Agora eu falo com o ministro Está tranquilo O documento do carro está ok O documento está ok O que eu estou fazendo meu? Fica cobrando Porque tem gente que não cumpre o dever E quer dizer que o outro está errado Se você não cumpriu o seu Porque convenceu o mundo De que todo mundo está errado E eu não sei Porque no casamento A gente vive muito isso A gente acha que sempre O outro está errado E a gente quer cobrar Cobra, 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 cobra Entenda O que Paulo orientou É uma lista de deveres Não é uma lista de direitos E cá entre nós Cumprir dever Não é fácil Não é fácil Paulo vai focar Naquilo que o outro É desafiador Para o homem Não é fácil Amar a mulher Desculpa o que eu estou dizendo Não é fácil Eu sempre digo assim Que foi Deus que falou Lá no Éden Que não é bom Para o homem ser a só O homem morre Né? Não é fácil O homem que casou com uma mulher Ele precisa de uma mulher Mas ele precisa sempre de uma mulher Ele precisa às vezes de uma mulher Porque o homem raciocina sim Ele se dá bem sozinho Já reparou Que o meu marido tem poucos amigos Ele não precisa de muita coisa Tinha em casa Pocando os e-mails dele A gente tem que saltei Jovem dele Com o motor dele Com o celular dele Ele não precisa de você Ele quase não procura você Né? Porque o homem é assim Então Para o homem amar A mulher É um desafio Isso que Deus mandou Ama a tua mulher É um imperativo Ele mandou Tem que mandar Ama Porque o homem Ele não ama Você reparou Quando você fala Para o meu marido Eu te amo O que ele responde? A gente por quê? O que ele responde? Qual a resposta dele? Ele fala assim Também E o que é também? Assim ó Eu também amo a você Também amo a ele mesmo Ninguém sabe Ele deixa no ar isso aí Também Não sabe Eu também te amo Eu também me amo O que ele está dizendo? É assim Manda uma mensagem Para ele Aquele coraçãozinho bombando Outro dia Eu estava pregando A primeira edição Do Osalto do Rio de Janeiro Mulher que ele fala Pastor Meu marido é advogado Eu faço Mas o senhor falou Ele falou Um coraçãozinho Florzinha Te amo Te quero Te veneno Ele responde assim Ok Advogado Ok Uma outra O marido é policial Ele responde assim PKS tem um policial policial da PKS obrigado mas ele não escreve eu te amo ele não tem iniciativa de falar isso eu tenho na igreja vários encontros de casais eu sou pastor de família, eu sou pastor de casais você explica isso é todo um trabalho na igreja que envolve famílias eu entendo esse trabalho eu tenho encontro com jovens casais então assim, sempre no domingo às vezes é a hora do almoço, a gente almoça junto numa casa, um condomínio, alguma coisa assim eu olho 10, 12 casais tem esses grupos e eu dou uma palavra, um estudo para esses casais, uma orientação e numa dessas, uma porque são jovens casais, até 8 anos de casais e uma das esposas jovens esposas ela me disse assim pastor, sabe como é que ele fala? ele fala assim pra mim eu tinha que ir se casou, eu não falei que te amo? sim, vamos mudar o dia disso agora, a gente se escandaliza com isso mas isso é cabeça masculina o homem é prático assim não é? porque o homem é difícil pra ele amar é um desafio pra ele então, se o teu marido está te amando, sabe? mostrando comprando presente pra você levando o seu pra passear levanta a mão do céu e pensa assim nossa, esse homem é um grande desafio pra vida dele porque ele assim in natura sabe? ele não faz nada disso o homem in natura não faz nada disso Deus tem que mandar a mão da sua mulher é um desafio pra ele o homem na cabeça dele ele precisa da mulher quando ele precisar ele vai lá e pega desculpa mas ele vai lá e pega é porque o homem a cabeça dele é assim tem uma esposa que ela chama pastor coisa absurda eu aconselho muitos casais por isso que eu tenho essa história isso é a minha rotina na semana ela disse assim mas meu marido estou esperando ele pra jantar e nada esse homem chegar aí eu pensei ligar ele vai entender porque está no pranço como cristão você vai mandar uma mensagem vai ver né falou alguma coisa mas ela mandou mensagem e falou você não está pronto ela fala onde você está de repente eu ouvi um barulho na porta e essa abelha é de casa abelha a porta do quarto quem que era? o marido ele chegou em casa isso é ela me dizendo ela falou pastor ele chegou em casa ele brincou com a cachorra ele entrou ele tomou banho ele foi com o computador do e-mail vê o facebook não vem falar comigo por quê? homem homem tem dessas coisas não é? a hora que a gente vai para o outro a pisa é um balado ele não foi e fala com a mulher dele porque o homem se dá tempo a individualidade sabe? ele chega a ser individualista muitas vezes ele pensa nele ele não pensa que ele está à sua volta então quando Deus fala marido ame a sua mulher é um desafio para o marido não é fácil esse senso de dever para o marido é algo assim puxa é essa agora quando Deus fala a mulher que ela tem que submeter o seu marido ela é a fase do mundo não sei quantas viúvas tem nessa igreja que ela tem que esqueceu